Olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui a leitura do livro de Marcos e até agora nada, né? Até agora nenhum indício de nós estarmos enfiados dentro de denominações e templos e o ensinamento do Cristo para o mundo é que nós nos amássemos, nos respeitássemos, né? É esse o entendimento, é esse o evangelho de Cristo. Passou disso, não tem base no Cristo, tá bom? Vamos continuar então. Os fariseus e alguns escribas, ou seja, os religiosos, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, certo? Tradição dos anciãos e não o mandamento de Moisés. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus. Os religiosos, os religiosos, os líderes religiosos de sua época perguntaram a Jesus. Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem, profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Quem que é hipócrita aqui? E quem é o hipócrita e quem é vocês aqui? Ah, são os líderes religiosos, né? Ok. Então, para Cristo, os líderes religiosos são hipócritas. Jesus respondeu, bem, profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando você vê na sua denominação o teu líder ou o pregador, o palestrante, trazendo esta passagem e dizendo que qualquer pessoa se encaixa aqui, é um problema dele. Aqui, no contexto, Cristo está fazendo essa observação aos líderes religiosos. Tá certo? Vamos lá. Verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Será que agora você está começando a compreender que tudo que é ensinado dentro da tua denominação a respeito do Cristo e da Bíblia são preceitos humanos? Será que você está conseguindo compreender isso? Verso 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontraram, ou desculpa, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a própria tradição. Não se esqueça, eles se dirijam ao mandamento de Moisés aqui, para eles, como mandamento de Deus, porque para eles é mandamento de Deus. Vamos deixar muito bem claro aqui. Então o Cristo, para trazer uma lição para eles, está dizendo o seguinte, olha, então vocês quebram o mandamento de Deus para seguir tradições humanas e vocês estão me acusando de eu quebrar tradição humana? Tá compreendendo? Vamos lá. Verso 10. Pois Moisés disse, honra seu pai e a sua mãe, e quem maldicera seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Deixa eu só parar mais um minutinho aqui. Então deixar claro aqui que o Cristo, quando está se dirigindo a esse item da Torá, em particular do decálogo, ele está falando com pessoas que acham que aquilo é mandamento de Deus. Ok, mas aquilo você já aprendeu que não é. Aquilo é leis de Moisés dadas ao povo. Ponto. Mas, dentro desta lei, que foi dada ao povo, tem coisas de amor ali. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe, cuida do seu pai e a sua mãe. Então, eu posso dizer que quando o Cristo está falando assim, que esse é o mandamento de Deus, porque está falando do amor, e não do preceito em si dado por Moisés, aí ok. Está entendendo? Está conseguindo compreender? Vamos lá. Verso 14. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus disse, Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Olha, tudo que está fora. Tudo. Olha o que Cristo está fazendo com Levíticos 11. Tudo que está fora, quando entra, não contamina. Aí alguém pode dizer, É, mas o Cristo está dizendo o seguinte, Tudo fora daquela lista. Vamos ver. Verso 19. Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. O que Cristo está falando aqui, então o que o homem come e vira cocô e vai para fora, isso não contamina o homem porque não vai no coração, vai no estômago. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Olha aí o que está escrito na sua Bíblia. Você que não come carne de porco. Jesus, o Cristo, considerou todos os alimentos puros. Ponto. É óbvio que eu e você vamos saber o que colocar dentro do nosso aparelho digestivo para nós não nos envenenarmos. E o Cristo está dizendo que está considerado puro aqui, tudo, em questões espirituais, morais, sociais e não orgânica e física. Compreende? Está certo? Está claro para você? Vamos lá. Ele dizia, O que sai da boca, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou após aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia que Jesus expulsasse o demônio de sua filha. Verso 27 De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidon até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldades. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, Tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mundos falarem. Eu queria ver, meus queridos, esses curandeiros denominacionais, esses curandeiros evangélicos, cristãos, fazer isso. Fazer um mudo falar, um surdo ouvir, um coxo sair pulando, o cego ver. Era isso que eu queria ver eles fazendo, como Cristo faz aqui. Vou repetir, curar dor de cabeça, dor de estômago, isso é subjetivo. Vamos lá. Marcos capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão desta gente. Eu amo demais esses meus irmãos, essas pessoas. Porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam, Como poderá alguém saciá-lo de pão neste deserto? Então Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Eles responderam, Sete. Então mandou o povo a sentar-se no chão, e pegando os sete pães, partiu-os, após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes, igualmente, fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu. Logo, a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanutá. Os fariseus, os líderes religiosos, chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o. E, então, os líderes religiosos, tentando-o, né? Veja que os líderes religiosos nunca foram amigos do Cristo. Nunca foram amigos do Cristo. Nunca. Por quê? Porque o Cristo estava trazendo uma visão sobre a religião, estar ligado com o Pai, completamente diferente do que eles pregavam. Agora eu lhe pergunto, você acha que os líderes religiosos são amigos de Cristo, os de hoje em dia? Deste Cristo, que nós estamos vendo quem é verdadeiramente ele? Deste Cristo, você acha que ele é amigo? Que eles seriam amigos? Tanto não são, que eles pregam o Mitra, não o Cristo. O Mitra. Vamos lá. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o pedir um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que essa geração pede um sinal? Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou-o embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo, Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, Ele diz isso porque não temos pão. Então, veja, o Cristo estava dizendo para tomar cuidado com o que os líderes religiosos, os líderes governamentais, o fermento seja aquilo que destrói e corrompe o ser humano, para tomar cuidado com isso. Como eles não tinham pão, então eles estavam confundindo as coisas. Ou seja, o Cristo falava com eles, o Cristo dava testemunho de tudo o quanto podia perante eles, mas eles estavam tão contaminados ainda, mas tão contaminados que eles não conseguiam entender. Aí o Cristo tinha que destrinchar todas as parábolas. Vamos lá, verso 17. E Jesus percebeu isso e perguntou, Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo os olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, sete. Ao que Jesus nos disse, Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Bethsaida. Ele trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus, novamente, pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou reestabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, Não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia e de Filipe. No caminho perguntou-lhes, Quem? Os outros dizem que eu sou. Os discípulos responderam, Uns dizem que é João Batista, Outros dizem que é Elias, E ainda outros dizem que é um dos profetas. Verso 29 Então Jesus perguntou, E vocês, que dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Por quem que o Cristo seria então rejeitado? Pelos anciãos, líderes religiosos e sociais, Pelos sacerdotes, líderes religiosos e sociais, E pelos escribas, líderes religiosos e sociais. Então quem que haveria de rejeitar o Cristo? Líderes religiosos. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Verso 33 Mas Jesus, voltando-se, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, E sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras? E das minhas palavras? Ou seja, quem negar a mim e os meus ensinamentos, ou tiver vergonha, ou não quiser aceitar? Também o filho do homem se envergonhará dele, Quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Vamos lá, meus queridos. A qual Cristo você tem pregado, falado? O Cristo denominacional, né? Que as denominações dizem que existe por aí. Ou esse Cristo que você está aprendendo a ver aqui agora? Um Cristo que pregava somente a solidariedade, o companheirismo, a benignidade, a mansidão, o amor, a longanimidade. Qual o Cristo? O Cristo da denominação? Que te quer por cabeça e o teu inimigo quer por cauda? Cristo nunca disse isso. Cristo disse que quando você tem um inimigo, para você tentar se ajuntar com ele, fazer as pazes com ele. Simples, né? Muito bom. Dá um like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Porque isso aí, você propagando o vídeo, compartilhando com as pessoas, dando um like. As plataformas vão ver que esse vídeo é de boa aceitação e vai compartilhar com outros para saberem quem é o verdadeiro Cristo. Tá certo? Um abraço. Até o próximo capítulo.